Oi, tudo bom? Eu sou a Tiara Ney do Estúdio Tutti e eu tô aqui hoje pra falar de um assunto bastante sério. Muita gente investe na Silhouette sem saber exatamente o que fazer com ela. Vê lá que tem a prima da vizinha ganhando algum dinheirinho, descobre que a pessoa trabalha com uma Silhouette, vê uma promoção, vai lá e compra. Certa de que vai ganhar dinheiro fácil também, mas é aí que mora o perigo. Eu sou super defensora de que dá sim pra ganhar bastante dinheiro trabalhando com a Silhouette e nos mais variados mercados, porque ela é uma máquina super versátil, que te permite fazer muitos tipos de trabalhos. Você pode, por exemplo, usar a Silhouette pra ter uma empresa de adesivos de vinil, ou pra ter uma empresa de customização de camisetas, ou pra, sei lá, fazer almofadas personalizadas usando papel transfer, ou ainda pra criar carimbos. São muitas as possibilidades. Mas, na real, o maior uso da Silhouette aqui no Brasil continua sendo o mercado de papelarias e de festa, certo? Eu comecei assim, você provavelmente começou assim ou tá pensando em começar assim também, e tem muita gente no mesmo barco que a gente. E ó, eu vou te dizer que isso é ótimo. A Silhouette é realmente uma das melhores ferramentas pra quem decide trabalhar com decoração de festa e com papelaria. Isso porque ela te permite não só cortar papel, mas sim a realizar sonhos. Eu posso te garantir que o que você consegue imaginar, você consegue fazer. E tá aí no mercado uma galera que não me deixa mentir, né? Pra fazer, então, o seu negócio de papelaria caminhar a passos largos com a ajuda da Sil, você vai precisar, antes de tudo, aprender a mexer muito bem nela. Além de conhecer bem a máquina e todas as possibilidades dela, é muito importante também conhecer o Silhouette Studio a fundo. O Studio é o software usado pra criar, imprimir e cortar os seus projetos. E ele tem tantas, mas tantas ferramentas, que é realmente essencial aprender todos os seus segredos. Eu, particularmente, uso o Adobe Illustrator pra fazer minhas criações. Aí eu exporto tudo pro Studio e imprimo e corto por lá. E pra fazer tudo isso funcionar direitinho, foi preciso aprender cada detalhe do programa e exatamente o que ele oferece que atende as minhas necessidades. Um truque super simples e que muita gente ainda não usa, por exemplo, é usar o corte por linhas pra fazer corte e vinco no mesmo trabalho. Chega daquele tec, 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 tec do corte picotado. Em vez disso, eu uso a configuração de corte por linhas, deixo as linhas de corte em uma cor e as linhas de vinco em outra cor e altero as configurações de cada um. Aí é só mandar cortar que sai tudo prontinho da Sil, certinho pra montar. Outra vantagem de usar a Sil é conseguir fazer caixinhas, toppers ou qualquer outro item pra festa cheio de camadas. Eu amo camadas. Mas eu confesso que quando eu ainda não tinha a minha Sil, eu já sofri antes mesmo de fechar o pedido. Só de pensar em cortar tudo com a tesoura ou com aqueles furadores super pesados. Já com a Silhouette fica muito mais fácil você embelezar o seu trabalho, aplicar várias camadas de diferentes cores e formatos, dando todo um charme especial pras suas peças. O seu cliente lá do outro lado com certeza vai perceber todo o carinho e dedicação que você teve e entregar pra ele um projeto diferenciado e exclusivo. E por fim, um dos maiores benefícios de você ter a sua máquina de corte, saber usar o estúdio, é que com os dois juntos você pode criar os seus próprios moldes e oferecer pros seus clientes produtos exclusivos e totalmente personalizados. Muita gente me fala que o mercado de festas tá saturado, que tem muita gente fazendo tudo sempre igual, e isso é bem verdade. Mas o caminho é exatamente fazer diferente pra conseguir resultados diferentes. Se você viu que tá todo mundo usando o mesmo modelo de caixinha pra tudo quanto é festa, faz você a escolha de criar o seu próprio molde, de inovar, de mostrar uma coisa diferente pros seus clientes e pro seu mercado. Eu posso te garantir que fazendo assim não tem como dar errado. Aliás, essa é a principal sacada. O mercado de festas é super abrangente, e você pode usar a sua CIO pra ingressar nesse ramo de diferentes maneiras. Você pode trabalhar com a criação de artes digitais, impressão e corte, que é como a maioria das pessoas faz. Pode também trabalhar com o recorte de papéis lisos e coloridos, montando as artes em camadas, um estilo que também é chamado de scrap festa. Você pode trabalhar com kits de lembrancinhas, como maletas de colorir, caixas de atividades. Você pode trabalhar também exclusivamente com decoração feita com vinil adesivo. Você pode usar a sua CIO até mesmo pra cortar material sintético ou tecido, e fazer mochilas, bolsinhas, estojos e outros mimos pra dar de lembrancinha da festa. Dá pra fazer tatuagem, carimbo, raspadinha, molde de acetato, e até quadrinhos e porta-retratos, e usar tudo isso pra fazer um lindo painel pra mesa do bolo. As possibilidades são infinitas, e o sucesso só vai depender do seu empenho e da sua criatividade. E aí, você tem mais alguma dica pra dar pra quem tá começando agora no mercado de festas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos compartilhar o conhecimento? Se você gostou desse conteúdo, fica de olho nas redes sociais da Silhouette Brasil, que mês que vem a gente vai lançar em parceria um ebook incrível sobre o uso da Silhouette no mercado de papelaria pra festa. Se você quer indicar algum tema pra fazer parte do ebook, escreve aqui nos comentários também, que eu vou adorar saber. Agora aproveita e se inscreve aqui no canal da Silhouette Brasil. Se inscreve também no meu canal no youtube.com barra tutiparaprofissionais, que rola muita dica de gestão pro mercado craft por lá também. Um beijo, tchau!